É, mas antes disso... Vamos ver o vídeo do Felca, né? Vamos lá. Testei a base da Virgínia. Vamos lá, vamos ver. Antes disso? Tá... Pronto. Agora sim. Parece muito o maluco que faz o detonante. Parece, é igualzinho. O Bruno Suter? É. Pô, eu não acho tão parecido não. Ele me parece mais o goleiro Cássico do que... Também. É que os dois parecem também, né? Sei lá. Esses dias eu tava conversando com a Virgínia no WhatsApp, que eu tenho ela no meu WhatsApp, e eu falei assim, Ô Vi, você não... Eu posso fazer um... Ô Vi, sacanagem. Vídeo sobre você, falando assim, sobre as questões da base. Eu falei assim, é... Não. Pode não. Eu falei assim, por quê, Vi? Eu falei assim, não, porque senão vou te processar. Aí eu falei assim, ah, sim, você vai me processar? Então faz o seguinte, é... Você vai me processar, né? Ela falou assim, vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa, eu vou botar... Eu vou matar seu cachorro. Eu vou espremer a cabecinha do... Do seu gatinho. Eu vou botar ração, eu vou trocar a água por ração. E a ração do seu cachorro por água. Daí, quando ele for beber a água, ele vai comer ração, e vai se confundir, e vai estar no... Vai explodir. Daí, vai... Sai do fake, Dilbrando, porra. Ele vai... Ele próprio vai estar no próprio cu e explodir. É esse o plano. Ela falou assim, não, mas você não pode fazer isso. Porque fazendo isso, você vai estar prejudicando muito a mim, e não só a mim, mas a minha família. Eu falei, não, mas agora eu me revelei. Ela falou assim, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma banqueira, né? De noite, eu vou botar na sua casa e vou alagar a tua casa. Vou encher a tua casa de água. Até alagar a tua casa, vai encher de água e vai desmoronar. Daí, vai cair tudo em cima de você. Eu falei assim, nossa, mas você é ruim do coração mesmo? Eu falei assim, sou. Sou, porque eu vim aqui da boa, eu vou fazer o vídeo, eu vou por bem, eu vou por mal. Ela falou assim, então vamos por mal. Daí, eu comecei a me bater, socar... Caralho, que vídeo é esse, velho? Ele tá falando só assim, viu? Toda a história, caralho. Que moleque foda, caralho. A minha cara, no início, eu peguei o pescoço dela, eu torci três vezes e tirei. Daí, saiu o osso pra fora. Daí, eu puxei aquele osso e comecei a jogar, arrebessar os próprios ossos da virgina do Zé Felipe. Daí, o Zé Felipe falou assim, isso não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo. Daí, ele pegou uma garrafa que ele tinha, quebrou na mesa e jogou em mim. Ah, é, eu nunca vi um vídeo do Felca, o único vídeo que eu tinha visto do Felca foi aquele que era o pessoal desenhando, eu nunca vi um vídeo dele completo. Começou a garrafa em mim, eu engoli a garrafa, que eu abri a boca assim, do jeito que ele arremessou, eu abri a boca, daí eu engoli. O negócio começou a reverar a minha barriga, eu falei assim, nossa, eu tô passando mal, tô me sentindo mal, me ajuda, Zé Felipe. Daí, eu tirei a garrafa da minha barriga, e espetei na cabeça da Felipe. Daí, ele... Daí, ele morreu. Morreu, morreu mesmo. A cabeça dele virou e explodiu. Daí, morreu. Daí, no início, eu pulei, no que eu pulei, eu dei um pulo tão alto assim, tão forte que eu saí voando pra cima. Daí, o Zé Felipe olhou e falou, nossa, como você saiu voando? Por que ele tá fazendo isso comigo? Daí, no início, eu entrei, mergulhei no rio que tinha na casa dele e fui indo assim, no rio, andando lá embaixo do rio, no subsolo. Daí, eu subi pra cima, assim. Do que eu subi, tava saindo cheio de peixe na boca. Daí, eu peguei e cuspi aquela pecharada toda. Do que eu abri o olho, tava na minha cama. É... Bom, vamos pro vídeo. Um beijo dela, mandou 50 reais. Beijo. Muito obrigada. Essa era pra quê? O que é isso daqui? Climão, Juliette mandou do ar dinheiro do superchat da Virgínia. Ai, meu Deus, que bafônico. Ela entregou tudo. Essa era pra quê? Conversar com você. Eles mandam a mensagem pra conversar com você. A gente escolhe... No caso, a produção que escolheu. É. Se for muito dinheiro, a gente vai doar. A Juliette tá querendo gozar com o pau dos outros. Não dá, não. Pô, tu querendo empatar fora? Tá querendo foder os esquemas dos outros? De lavagem? Esquemas de lavagem? Quando é pra fazer a live vizinha da Samsung, tu puxou a iPhone 33? Tu é boa. Agora que a Virgínia tá aplicando pequenos golpes e delitos, pegando o dinheirinho de trouxa, você fala que não tá certo? A dinheiro é pra quê? Pô, como que não tá certo? O dinheiro de trouxa é a coisa mais gostosa que tem? A gente tem que ir pela sensação. Atrocinem o bloco aqui, por favor. Nossa. Tirar dinheiro de burro? Deixa ela tirar de cinco reaisinho da dona Maria, dona de casa. Ah, mas a Virgínia é milionária, ela não precisa. Mas cinco reais dá pra comprar uma balinha no aeroporto? Você ia negar? Então, eu não ia. Bota aí muito dinheiro que a gente doa. A gente tem como ver todo dia. Se der muito dinheiro, a gente doa. Doa. Isso que é doar, Juliette. Doa com o seu. Doar dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que tem, pô. Essa aí eu gostei. Essa aí é nova. Vou começar a fazer. Vou ser o maior filantropo do Brasil. Vou ligar meus amigos e falar assim. Opa, eu fiz uma doaçãozinha lá. E você tem que depositar o negocinho do... Ele fala assim. Como assim? Pra quê? Esse aí é o... O golpe do zap, né? Você tem que pagar o boleto. Eu falo assim. Paga rápido. Porque vai vencer amanhã. Se você vai me complicar, vai tá complicando tudo. Vai pegar e falar assim. Vai tomar no seu cu. Agora, nessa mesma vibezinha distorção. A Virginia já teve uma fase muito nebulosa na vidinha dela, tadinha. Uma fase muito obscura. Ela faz ideia de quem viveu. Ela cobrava pra ser amigo dela. Não, você também não. Eu vou lá vir na brasileira? Bom. Como eu faço pra entrar nos melhores amigos, Virginia? É assim, gente. É uma assinatura mensal, tá? Você vai pagar por mês R$14,90. Mas isso é só pros 500 primeiros melhores amigos. Já fala com seu pai, com sua mãe. Se você for mais velho, não tiver cartão de crédito. Porque eu também não tenho. Pô... Namorou o Rezende. Ah, por isso. Eu nunca vi um vídeo do Rezende. Eu sei quem é. Mas acho que eu nunca vi um vídeo do Rezende. Será que eu não tenho mais pra jovem, Renata? Pô, Virginia. A minha única reclamação... Eu acho. É, sim. É que tá barato demais. R$15 pra ser seu amigo? Não. Eu quero pagar R$50 mil. Porque eu sou burro. Eu sou conhecido por isso. Desde a infância eu sou conhecido por ser burro. Eu sou burro, Virginia. Burro mesmo. Dificuldade de... De... De lógica. Sabe? De raciocínio. Pra mim, aquele puzzlezinho que tem. Que você tem que botar o círculo no quadrado. Pra mim, aquele é o maior desafio do mundo. Aquilo ali eu pego aquele... Eu pego aquele cubinho. Eu fico a semana toda tentando montar e não consigo. É difícil pra mim. Eu não entendo. Tem dificuldade mesmo. Eu fico o dia todo sendo burro. Se você botar o preço que for, eu vou pagar. Eu sou fácil de ter passado pra trás. Eu sou burro mesmo, imbecil. Eu sou. Bota aí R$50 mil. Você vai ver se não vai cair o dinheiro. Bota no Pix. Você vai ver o que vai acontecer, Virginia. Seja alguém emprestado. Agora, a brisa da brisa, que eu quero entender. É o Zé Felipe com a criança. Que a babá tava afogando não sei o que. O Felca deve ter um... O Evaristo chegou e cutucou. O Felca deve ter um... Fake, né? Que manda sub aqui pra gente. Uma esquisita. Esse aqui foi longe. Esse aqui dá medo, hein? Esse aqui dá medo. Ó. Ó, tudo começou nesse vídeo aqui. Pelo que eu entendi, fala que a Virginia não queria ficar no colo da babá. No... No colo do bebê. E queria ficar com a babá. Tá. É? Quer dizer... A Virginia não queria ficar no colo do bebê? Exato. A criança não... Não aguentava. Vem, mamãe, vem. A criança falou assim... Ah, blogueira. Ah, blogueira. Mas eu falei, você me tira daqui. Ah, me tira daqui. Eu não falo com esse tipo de rejeite, não. Ela não me rela, não. Ô, racinha. Do capeta. Não toque em mim, não. Então eu vou ligar pra polícia. Daí, mas eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe, minha filha. Daí, não me interessa. Você não toque em mim, senão eu, 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 eu. Daí, ela fala assim... Mas, minha filha. Essas são as primeiras palavras. Você nunca tinha falado antes. Daí, ela fala assim... Gugu... Dada. Pois é. A galera viu esse vídeo e começou a criticar. Fala assim... Não, a bebê não quer ficar com a Virginia porque não sente bem. No colo da Virginia sente melhor na colo da babá. Daí, chegou o Neymar. Começou a falar um monte de coisa também. Daí, me chegou o Luciano Huck. Ele chega pro Mickey Mouse e começa a reclamar do... Do preço da gasolina. Nessa bagunça toda, chegou o Evaristo. Daí, a parada azeda. Ele fala assim, ó... Mãe é quem cria. Meu recado é pro Evaristo. Também... Eu me chamo Evaristo. Ah, nossa, velho. Ah, tá. Exatamente. É foda quando você não acompanha esse tipo de coisa, né? Eu sei... Pequenos pedaços. Eu sei que teve esse caô. Eu preciso respeito com a minha família. Com a minha família. Com a minha família. Eu sei essa parte. E aí, eu sei que teve... Aí, eu lembro que foi a Helena que me explicou. Que a Helena é uma grande foda Evaristo, né? E aí, ela falou que o maluco fez uma música pro Evaristo, né? E aí, ele ficou postando o Evaristo na postura. Caralho, muito forte. Pelo amor de Deus. O Evaristo ficou postando tipo as melhores réplas, Eminem e Wayne. O que acontece, pessoal? Depois desse vídeo, o Zé Felipe parou de gravar e falou assim, Puxa, eu tô com tanta raiva. Puxa, eu tô com tanta vontade de matar esse Evaristo. Daí, ele começou a pensar e ligou os pontos e falou assim, Puxa, eu sou músico e eu tô morrendo de raiva. O que eu faço? Eu vou me expressar. Eu vou fazer da dor que eu tô sentindo, da raiva que eu tô sentindo? Arte. Caralho, agora virou um goleiro cápico total. Tu não sabe, irmão, que o comentário entrou do par de um coração. Tu tem 46, mas vendi de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Nossa! Deschegutau, Deschegutau. Você gosta de páginas de trap. Os amigos devem ser protegidos. Deschegutau 7 minutos, assim. Nossa, que foda. Rapaz, e Felipe, você tem muita música boa, mas essa aí... Tem? Nem sei que você tem uma no campo também. Não tem, não tem. Também não. Nossa. Pô, imagina isso numa sala. Não sou familiarizado com a obra do Zé Felipe, não. Não tem nada a ver, só que eu tô dando uma sala mesmo. Agora, por que que eu ataco os outros e não tenho uma... Opa! Opa! Muito obrigado, Bela Ventura. Mais três episódios de Blue Lock garantidos, hein. Tamo aí, hein. Tamo junto. Aqui vamos. Uma repercussão. Por que que ninguém faz rap pra mim? Não. Todo dia atacando os outros, não acontece nada. Levarias faz um comentáriozinho e me juro que ganha música, ganha homenagem. O que que ele tem que eu não tenho? O que que ele tem que eu não tenho? Pinto. Tu tem as genéticas muito boas. Por que? Tu tem uns bracinhos. O que que tem a ver do chip? O chip é aquele... O chip contraceptivo, que fala que é o chip da beleza. Chip da beleza. Como é que é o negócio? Rapaz, isso aí é bíblico, hein. É o chip da besta? Marca da besta? Rapaz, essa coisa virgínica tá ficando toninho. Tá ficando satânico o negócio? Por quanto tempo eu mosquei que eu não sabia que tava assim? Já é uma coisa de dominação mundial, anticristo? Eu pensava que era só um produtinho, uma basezinha. Nossa! Eu não sei nada mesmo. Eu tinha até... Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular, massa magra, não é? Que? É. E ajuda tipo com celulite. Hum? Aham. Não, aí a vida mudou desse chip. Contra... Não, não. Não vou ser hipócrita de falar. Tipo assim, eu também comecei a treinar com 14 anos. É, confesso. É massa. Pois é, a Virgínia hoje em dia é o momento, né? Todo mundo conhece ela, todo mundo fala dela. Ela aparece lá. Gozei News. Nossa! A Virgínia acaba de peidar. Nossa! Que importante. Gozei News. Tá toado o cu, cara. Precisa entender o que está acontecendo? É necessário? Basicamente, qual que é a treta morta da parada? Gozei News. Ela lançou uma base de 200 reais e ela vai cacetada. E o bagulho é feito de milho ou pano. Todo mundo comprando, usando, falando assim... Vixe! Zoado, hein? Bagulho feito de farinha punk. Aí disso saiu uma odisseia, né? As blogueiras, de um lado, falando que a base era zoada. Porra, a blogueirinha é muito forte. É só o osso? Do outro, a Virgínia falou assim... Não, a base é bacana. É bom, eu uso todo dia. Daí fala... Mas que usa todo dia? Você usou uma vez na tua vida? Viu que era ruim e parou. Fudeu, o que que eu faço? Agora eu tô com estoque? Não vou jogar fora. Vou ter que vender. Que caro ainda. E a Virgínia se defendendo. Falando assim... Não, I love Whey Pink. I love Whey Pink. Nós da Whey Pink somos uma família. Ele tá nessa loucura, né? Nessa pressão aí. A Virgínia, tadinha, faz quatro semanas que não dorme. Muita gente gosta do que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso. Eu amo essa base. Na minha pele, ela fica incrível. Pra mim, a minha base é tudo. Pra mim, a minha base é tudo. E você vai ganhar... Parece aquele aqui ali. Nossa base! Que tem ativos que cuidam da sua pele! Que é resistente à água! Que é maravilh... Caralho, que cringe, velho. Que isso? Caralho. Dá até vontade de seguir as blogueirinhas, por causa desse momento. Você vai matar, Virgínia? Tá! Os caras pegou pra zoar, pô. Pegou pra zoar. Os caras ficam zoando. Ele bota lá antes e depois da base. Daí, antes tem uma jovem atraente e tudo mais. E depois tem uma velhaca enferma derretendo. Daí, nisso, um monte de blogueira pegou pilha. Também fez vídeo analisando. Vou mostrar o resultado que essa base teve em mim. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... É, tá descamando, né? Caralho. Tá descamando ali, ó. É um negócio meio duvidoso, né? Feito do quê? Caralho, é ácido? O Virgínia é farinha de trigo? É esquisito, né? Preciso admitir. Você fala, é uma base de 200 reais. Eu compro, eu, brasileiro médio, guardo 4 meses de salário. E chega aqui em casa e é uma massinha Play-Doh. É claro que eu vou me sentir mal. É assim, pessoal. Eu não posso jogar sem ter o produto em mão. Deixa eu resolver isso daqui. Eu vou resolver a situação. Eu vou... Comprar a base da Virgínia. Como que é? OiPink? Ou foi escrever o OiPink pra ser o OiPinto? Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui com meus Vibos. Na câmera dele. Grava um celular, né? Agora eu recebi Vibos, gente. Quer dizer, isso aqui eu não recebi. Eu comprei, né? Nunca recebi porra nenhuma, né? Bom, vamos lá. A parada demorou 12 dias pra chegar. 12 dias não é 12 horas. A vontade que eu tinha de usar passou no segundo dia. Imagina o resto. Pô, e o bagulho mais louco? Porque quando eu fui comprar a parada, era obrigatório colocar Instagram. Nunca tinha visto isso. Você tem noção? Pô, a Virgínia tá tão em choque. Imagina como tá a cabecinha dela. Caralho, velho. Por que que tem culpa Instagram no formulário? Vai tomar no culo, cara? Ah, você... Segui quem compra a base, né? Caralho, velho. Na moral. Porra, velho. Olha se isso aí... Eu... 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 Ouso dizer que isso tá errado. Isso não é errado, né? Uhum, sim. É... Como é que chama? É mailing? Já é isso aí? Ela tá esperta com essas coisas. É obrigatório ainda. Entendeu? Eu aceito o mailing. Foda-se. É... Era obrigatório mesmo? Era. Deixa eu ver. Eu vou tentar comprar aqui. Comprei, Matheus. Caralho, cadê o formulário? Lembra pra frente. Bom, vamos lá. A parada demorou 12 dias pra chegar. 12 dias não é 12 horas. A vontade que eu tinha de usar passou no... 150 ponta, porra da base! Não tem marcação, hein? Eu acho que isso aqui não pode não, hein? Não. Tem que ter os campos obrigatórios. Não tem noção, pô. A Virginia tá tão em choque. Imagina como tá a cabecinha dela. Tá esperta com essas coisas de Instagram aí. Tudo foi obrigatório. Você não precisa dizer qual foi obrigatório. Vendo quem tá comprando a base. Parece, sei lá, Camila Loures. Ela quase tremer. Nossa. Volta ali. O que que eu vi ali? Eu vi um negocinho. Ah, não. Essa aí, Breca. Não. Não, essa aí não vai, não. Cancela, pelo amor de Deus. Essa aí não é brincadeira. Isso é sério. Pode cancelar. Essa Camila Loures tem um dos vídeos que eu mais gosto na internet. Que é o merchan que ela faz no Instagram. Que ela tá com uma vontade, mané. Cotei meu Instagram na hora, bicho. Caralho. Parece cor. Obrigada. Não, essa aí não vai me prejudicar, não. Camila Loures é a do Ufa, né? É. O Felca não faria isso. O Felca é tão bacana. Ah, é aquela menina que tá aparecendo ali no... Com ela ali no podcast. A punhalando ela pelas costas. Eu sou seu pior pesadelo. Ah, não. É que eu não reconheço por cara. Eu reconheço por... Por fofoca. Aquele mal que cresceu nas sombras. Olha aqui, sim. Deixa eu pegar aqui. É a menina que o Uber expulsou porque não queria usar máscara. Aí ela fez um vídeo falando que o cara foi escroto com ela. Opa! Chegou um bônus. Que que é isso? Olha só que bacana. Chegou um negocinho. Deixa eu mostrar. Tá. Gente, eu tô igual criança. Olha só. Ai, que benção. Chegou esse aqui. Embalagem boa, hein? Ai, Virginia, você me conhece tão bem. Você sabia que eu ia precisar de um desse um dia. Eu tava precisando, menina. Caralho. Caralho. Tem uma calça. Um fandanguinho pra segurar o bagulho. Ai, que bicho asqueroso. Ai. Porra, tem traça mesmo na caixa? Cadê? Ela se escondeu. Nossa, mas tá cheia de verme. Eu não acho mais a traça. Ela tem casa aqui. Ai. Caraca. Que esquisitão. Quê? Eu removi a alma dela. Quê, gente? Que isso. Ela morreu. Bom, a caixa já tá cheia de verme. Caralho. A Virgilia mandou sabotado, meu produto. Vamos começar aqui. Vai passar isso na cara. Bacana É, você vê aqui, realmente é É um produto, né Olha só Puxa Isso aqui é Não é um Nézi? E é um frasco mesmo, você vê? Olha só Tem um biquinho Será que isso aqui não é pito, não Ele é um frasco que serve pra armazenar Uma substância que tá aqui dentro É, não É uma base, realmente Ele é uma base É, tá escrito aqui Bom, agora, o cheiro É, tem um cheirinho mesmo Tem um negocinho, é um cheiro de É um cheiro de base É um cheiro de base Eu nunca cheguei a ver uma base, mas não tenho dúvida que é Ele deve tá cheio de Tudo encaixotado lá, foda-se, tá ligado? E deixa lá, né Tá vendo esse puxadinho que dá? Ah, qual é, Félca? Isso aqui é muito importante, ó Esse puxadinho Isso aqui significa que, ó Que é uma base Ó, vamos pro que interessa Vamos testar Nunca tinha feito Ele brinca muito, tá? É pra todas as idades o conteúdo dele Caralho, parece uma massa corrida É, é geladinho, é gostoso É gostoso, caralho É gostoso, é belíssimo É, é a cara dele, velho Ah não, esse aqui agora eu tô entendendo Ele tá querendo rir pra caralho, velho É a cara dele Ah não, vou precisar de mais um tubo dele Olha, é geladinho, rapaz Rapaz, isso aqui é bom, hein Ah, ele passou na sobrancelha, velho Uh, é geladinho, tá gostoso Tá me dando agoninha Tá me dando agoninha que ele não prendeu o cabelo Putz, realmente Vai sujar tudo, pô Vai Ele tá muito preocupado, tô vendo aqui Ele tá quase igual máscara já, né Não tá natural Rapaz, tá certo Rapaz Peguei o tom errado na minha pele Putz, chegou a minha comida Putz, fodeu Ele vai atender o cara, até parece Pô, moleque é gênio, né Moleque é gênio Me mandou a mãe dele ligar pra ele, velho Lá de baixo O Virgínio vai ter reembolso? Ai, tá pegando Ai, pegou Ai, pegou Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá ardendo Bom, gente, eu não sei dizer se tá certo Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o tom errado Mas é assim, ó Você tem que passar no rosto E eu não vou saber se dizer se é bom porque eu não conheço Caralho, que moleque foda, mano Mas eu achei diferente Eu achei que não tá natural Meu rosto não ficou natural Não tá legal Ele gruda O olho, ele gruda Eu não tô enxergando Ele tá grudando O olho do dedo é vermelhão, mano Tá muito ruim Agora é... É... É tentar tirar ela É... É... E agora, o que eu vou fazer? Ele sai, será? Eu não tenho... Ele tá com... Porra, tem no dente dele, mano Olha lá Ai, eu não posso fazer É, pessoal Pra quem queria usar a base Tá aí testado É... Não ficou natural Mas eu acho que... Ai, caralho, meu antigo tá doendo já Eu tenho que errar Eu vi que eu fiquei A pele que puxa Eu não gostei Eu não gostei Eu saí agora Eu me senti bem Eu me senti muito mal Eu tô me sentindo mal Bom, pessoal Tá testado A minha pele não ficou boa Mas pra você Provavelmente vai ficar bom E... E... E é isso, pessoal Bom Assustador Caralho, velho É, tá errado Não, é verdade Ele puxa E ele arde E eu não consigo deixar o olho fechar E tá natural Tá diferente de base Vendo de longe Será que melhora? Não, é verdade Caralho, velho Ele cansou de tomar gols Bom, é isso Eu vou lavar Eu vou tirar Porque tá muito Tardendo até Caralho Pessoal Não acreditem É mentira Não sai Não sai É boa pra caralho Então Ela falou que era A prova d'água Caralho 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 Caralho